Você se assusta ao ver a quantidade de más notícias nos jornais diariamente? Pois elas apenas refletem, em maior escala, um arrepiante aumento da incapacidade emocional e o crescente descontrole, desespero e inquietação nas famílias, nas comunidades e em nossas vidas em coletividade. Trata-se da raiva, angústia e ansiedade em um volume progressivo e massacrante. Será possível reduzir esse verdadeiro tsunami de agressividade e depressão? A resposta é sim, à medida que mais pessoas souberem como lidar com seus sentimentos. Quer saber mais? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional. Todas as nossas emoções são, em essência, impulsos, herdados pela nossa evolução, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a nossa vida. Assim, cada sentimento determina uma ação imediata. O medo, a raiva, a surpresa, a repugnância, a tristeza são acompanhados sempre de ações. Porém, como nós temos duas mentes, a que raciocina e a que sente, sempre existe um conflito entre pensamento e emoção. Quer saber mais? Então me acompanhe nos vídeos da série sobre inteligência emocional. Quando a mente racional é inundada pela emoção, uma das formas do cérebro pensante agir como administrador é amortecer os sinais enviados pelo núcleo emocional cerebral. É como um pai que impede um filho impulsivo de pegar uma coisa e o manda, em vez disso, esperar o que ele quer. As ligações entre as duas áreas no cérebro são o centro das batalhas e dos tratados de cooperação entre coração e mente, sentimentos e pensamentos. Quer saber mais? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional. A autoconsciência é a percepção das nossas emoções. Trata-se da compreensão de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem, mas de um modo neutro, sem se deixar levar. Ela é a diferença entre sentir um ódio assassino contra alguém e ter o pensamento autorreflexivo. Como, por exemplo, O que eu estou sentindo agora? É raiva mesmo? Essa é uma pergunta importante quando se está extremamente furioso. Quer saber mais sobre esse tema? Então me acompanhe nos vídeos da série sobre inteligência emocional. Imagine que você está paralisado diante de um importante teste para o qual não se preparou adequadamente. Por mais que tenta se concentrar, não consegue responder nada que está na folha à sua frente. O terror vivido numa situação como essa demonstra o impacto devastador da perturbação emocional sobre a sua clareza mental. Em casos assim, é a razão que acaba sendo dominada pelos sentimentos. Quer saber mais sobre esse tema? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional. Casar e se manter casado é um crescente desafio. Se antes pressões sociais mantinham unido até o mais infeliz dos casais, hoje o cenário é outro, o que contribuiu para o aumento do número de divórcios em nosso país. Assim, as forças emocionais do casal se tornaram cruciais para o prosseguimento de uma união. E isso serve para o mundo do trabalho também. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, me acompanhe na série sobre inteligência emocional. No que se refere aos sentimentos, crianças extraem grandes e profundas lições de situações de estresse emocional, como as que geram angústia, por exemplo. Quando pais brigam na frente dos filhos, sem se atentar para o impacto disso, as crianças podem concluir que eles não se importam com seus sentimentos. A vida em família é onde iniciamos a nossa aprendizagem emocional. Quer saber mais sobre esse tema? Então me acompanhe nos vídeos da série sobre inteligência emocional. Qual será o custo do analfabetismo emocional? Se educadores há tempos estão preocupados com as notas baixas dos alunos em matemática ou leitura, mais recentemente constataram que a deficiência em controlar sentimentos é um problema terrível e com graves consequências. Não faltam estatísticas que indicam o aumento da turbulência entre adolescentes e distúrbios na infância. O que alguns dados estatísticos revelam é que os níveis de competência emocional de crianças e adolescentes têm se deteriorado de forma acentuada nas últimas décadas. Quer saber mais sobre o assunto? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional. Tchau. Tchau.